Esta é a sua TV, sempre e cada vez mais comunitária. Hoje, o Núcleo de Educação e Cultura tem a grata satisfação de receber aqui no nosso programa Brava Gente, é o nome do programa do Núcleo de Educação e Cultura, Brava Gente. Hoje nós temos a alegria de receber aqui dois representantes dessa Brava Gente e, por acaso, dois artistas. Eu vou começar cumprimentando aqui a Maria Ilze, Maria Ilze Aragão. Bom dia, Maria Ilze. Bom dia. Muita satisfação em ter você aqui na nossa TV comunitária. É a primeira vez que você vem à TV comunitária? A primeira vez. Já tinha ouvido falar? Um pouco. Isso. E como é que você se sente agora aqui à frente da câmera com a TV comunitária? Já passou o nervosismo da primeira vez? Um pouco. Estou me sentindo privilegiada. Realmente é muito bom, mesmo porque eu vou ter a oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho, daquilo que eu faço. Tá bom. Agora eu vou falar aqui com outro artista. Gente, vocês nem imaginam. Ele tem um nome artístico que talvez nem seja tão lembrado. É o Valdeci Alamino. Mas este Valdeci Alamino, que é que está conosco hoje no nosso Brava Gente, ele foi da Jovem Guarda. Da Jovem Guarda. Olha, acho que nem a vovó aqui era nascida ainda na época da Jovem Guarda. E na Jovem Guarda ele tinha outro nome. Ele era Rosano. Rosano. Eu era Rosano que a gravadora Aldeon muda o nome da gente. A pessoa chega lá e escreve logo um pseudônimo. Eu cantava música italiana, sabe? Eu cantava algumas coisas assim e eles me botaram esse nome. Você chegou lá, Valdeci Alamino. Isso. E no final da Jovem Guarda já era o Rosano. Era o Rosano que a gravadora mudou meu nome. Deu pseudônimo, né? Por causa da música italiana? É, por causa da música italiana. Mas hoje em dia você canta somente em português. Nossos sambos, nossas canções. Não, eu canto também. A gente canta tudo, né? Mas se pedir, a gente também canta música italiana. Tá bom. Eu vou conversar aqui um pouquinho com a Maria Ilze Aragão. Maria Ilze, ela nasceu em Sergipe, mas já está residindo aqui no Rio há bastante tempo. Maria Ilze, conte para o nosso telespectador como é que nasceu, quando e como nasceu a Maria Ilze, artista, ligada às artes, poeta, cantora. Como foi que nasceu essa Maria Ilze? Fale um pouquinho sobre você. Eu fiquei viúva há sete anos e meio, um pouquinho mais. E quase um ano depois, eu comecei a escrever. Eu fiz uma poesia. Eu dizia que era poesia, mas, na verdade, eu não sei exatamente até hoje. Só que eu comecei a escrever no dia 28 de novembro de 2008. Quando chegou março de 2009, eu já havia escrito 62 histórias infantis, 289 textos que eu dizia ser poesia, mas nem todos eram poesia. Em junho de 2009, eu fiz uma primeira música. Em novembro de 2009, eu já gravei seis músicas, somando todas as que eu já fiz, já está com o número de 22 músicas. Maria Ilze, me explique, por que você só começou a escrever, a compor, depois que ficou viúva? Era muita obrigação com os filhos? Ou era marido ciumento? Não, não era. Meu marido era um ótimo marido, mas eu vivia muito em função dos filhos. Eu fui costureira profissional. Quantos filhos, Maria Ilze? Eu tenho cinco filhos e sete netos. Oh, beleza. Cinco filhos e sete netos. Sete netos. Então, tinha como a dona do lar, que a gente falava antigamente, a mulher que se dedicava à família era a rainha do lar. É, mas eu tinha uma soma, porque para os meus filhos estudarem, porque naquela época era muito mais difícil para o jovem estudar, eu me tornei uma costureira profissional, vim trabalhar, trabalhei 42 anos. Deixei de costurar depois que fiquei viúva. Aí, mudei minha vida. Muito bem. O marido partiu, você cumpriu sua obrigação de mulher, de esposa, e aí passou a se dedicar à cultura. Justamente. E sorte nossa que estamos crescendo, então, esse outro lado. Porque a mulher, de um modo geral, principalmente a mulher mais da nossa época, se é assim eu posso dizer? Pode dizer, sim. A mulher era muito dedicada ao lar, porque até era quase uma obrigação que a gente cuidasse dos filhos, do marido. E muitas mulheres passaram por essa época, foram ótimas esposas, ótimas mães, mas ficaram frustradas, porque o seu lado artístico, aquilo que elas gostariam exatamente de fazer, não puderam fazê-lo, porque naquela época a mulher tinha obrigação mesmo. Hoje, as mulheres modernas, elas escolhem, não é, Maria Ilza? Elas têm empregadas, elas têm locais onde deixar os filhos em segurança, mas naquela época era a esposa e a mãe mesmo, que tinha grande responsabilidade com a educação, inclusive, dos filhos. Eu posso até me julgar uma mãe privilegiada, porque os meus filhos estudaram, com exceção de um que é especial, ele fez até o segundo grau. Mas eu tenho uma que é farmacêutica, a outra filha é bióloga, o outro já é aposentado como gerente do Banco do Brasil. Eu tenho uma que não quis estudar cedo, mas está terminando a faculdade agora, e os netos estão no mesmo caminho. Inclusive, já tem neta que já é doutora. Que coisa boa. Doutora em quê? Ela é doutora em farmácia. Ah, doutora. Muito bem. Estudou farmacêutica. Isso. A gente agora diz doutora em farmácia. Ela é variada de inteligência e capacidade de uma pessoa muito determinada. Então, ela teve, inclusive, trabalhos que ela foi para Brasília para ser condecorada pelo ministro da Saúde. E assim vai, né? Os filhos são todos assim. Muito bem. Valdeci. Eu sou muito abençoada. Valdeci. A Maria Ilse já contou aqui para nós que é de Sergipe, nasceu em Sergipe, mas tem vivido já a grande parte da sua vida aqui no Rio de Janeiro. E você? Você nasceu aonde? Eu nasci em São Sebastião do Alto e vim para Niterói com três meses e hoje eu vivo no Rio de Janeiro. São Sebastião do Alto, por quê? Tem São Sebastião do Baixo? Como é que é? Por que esse nome, São Sebastião do Alto? É porque foi criado esse nome lá. São Sebastião do Alto é um lugar muito... É montanhoso. É montanhoso, São Sebastião do Alto. Até os Alpes aqui lá estão frios. E depois você veio para onde? Aí Niterói e Rio de Janeiro. Niterói e agora a cidade do Rio de Janeiro. Sorte nossa que Niterói permitiu também que você estivesse vindo para cá para mostrar o seu lado artístico. Conte para mim, como é que você chegou à Jovem Guarda? Ih, mas essa história... Quer dizer, para mim não. Eu vou... Conte para todos nós, principalmente o telespectador, que deve estar ali olhando os mais antigos, deve estar querendo lembrar de você. E os mais novos vão ter o privilégio de conhecer alguém que pertenceu à Jovem Guarda. A história é um pouco longa. Eu vou sintetizar a história, tá? É, sintetiza. Eu vou sintetizar o seguinte. Eu estava cantando na Rádio Mauá e aí passou um senhor assim que eu não sabia quem era no corredor e ficou hipnotizado comigo cantando. Aí quando eu acabei de cantar, eu fui para a coxina, para o camarim. Ficou hipnotizado como? Olhando para mim e cantando com a coxina. Ah, sim. Eu pensei que ele tivesse ficado parado. Ele ficou assim. Parado, perplexo. Assim como ele disse assim, poxa, o que é isso? Ele gostou, né? É, o garoto desse com o violão na mão cantando em espanhol. Aí quando eu cheguei na coxia, ele chegou lá, esse senhor Boa Pinta e tal, de terra. Aí disse assim, ô garoto, gostei do seu trabalho. Vem cá, canta aqui para mim. Eu cantei uma, cantei, cantei umas cinco músicas para ele. Você se lembra de alguma? Ah, lembro. Daquela época? Lembro. Ah, então dá uma palhinha rápida aí, mesmo sem acompanhamento. Mesmo sem acompanhamento? Isso. Então vamos lembrar uma que eu cantei lá na época, que se dizia assim, uma em espanhol, né? Dizem que a distância é ser ouvido, pero eu não consigo esta razão, porque eu te seguirei sendo algo cativo, de los caprichos de tu coração. E foi por aí, né? Ih, muito bem, muito bem. E aí, esse senhor era nada menos, nada mais do que o José Messias. Ah, José Messias. Aquele grande locutor José Messias. Grande José Messias. Infelizmente, já não está desse lado, já está do lado e de lá, né? Foi uma perda muito grande para mim e para a esposa, para todos, né? Foi uma perda grande para todos nós. Todos nós, né? Foi uma perda enorme, é. E aí, ele me levou, me lançou na televisão e de lá, eu, graças a Deus, consegui fazer todas as cervejas, né? É. E já na Jovem Guarda? Lembra de uma, em português, da Jovem Guarda? Ah, eu... Uma palinha aí. Uma palinha da Jovem Guarda? Eu cantei... Eu ajudava... Para lembrar, né, gente? Para lembrar. Eu, por exemplo, eu conheci bem, eu estava brincando, lógico que eu conheci bem a turma da Jovem Guarda, mas canta uma palinha aí para nós. Eu vou cantar, por exemplo, eu ajudava muitas pessoas, que isso é meu dom, queria ajudar todo mundo, né? E o coração é enorme, né? Nem à toa que eu sou voluntário no Inca, né? Sou voluntário lá no Inca. Ah, você é voluntário no Inca? Sou voluntário no Inca. Ah, então, canta, depois você vai contar aí como é que você faz trabalho lá. Aí eu cantava Coração de Papel, né? Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Ele é o alzinho ao seu, que sofre como eu. E outras, né? Ah, eu me lembro. Se você pensa que meu coração é de papel. Muito bem. Essa música foi muito cantada, fez muito sucesso. E foi você que gravou? Não, quem gravou foi Sérgio Reis, mas eu estava na Odeon na época e teve o primeiro Festival Nacional da Criança, foi feito lá no Estádio de Remo na Lagoa. Aí é Celso... Ih, já passou, pode falar a emissora, né? Não, pode falar, não tem problema. Aí é Celso estava transmitindo. Tinha 40 mil pessoas, o estádio estava entupido de gente. Qual foi o estádio? Você se lembra? O estádio de Remo na Lagoa. Ah, o estádio de Remo na Lagoa. É enorme, claro. Aí estava entupido. Aí eu fui representando a Odeon. Eu cantei o Coração de Papel, cantei o Grito, que o Aguinaldo tinha gravado, e depois eu cantei o bom. Meu carro é vermelho, nos espelhos para me pentear. Olha que coisa interessante. Eu ouvi você cantar várias vezes e não imaginei que aqui na TV comunitária um dia fosse entrevistá-lo. Você fazia sucesso. Você fazia sucesso e era boa pinta. As meninas... Ah, agora eu estou me lembrando. Você fazia sucesso cantando e era boa pinta. Era um dos assediados da Jovem Guarda. Muito, 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 muito. Dá mais uma palhinha aí. Canta mais uma musiquinha. Bem, aí rodou, né? A Vida Corre. E aí depois... Posso falar dos meus discos que eu gravei ultimamente? Pode, pode. O programa é de Educação e Cultura. Pode falar. Aí eu passei um tempinho fora da carreira e voltei em 2007. Gravei um remix sertanejo. Cantei uma música que estourou. A composição é da Roberta Miranda e do Mato Grosso. Ah, Roberta Miranda. Então dá uma palhinha dessa música. É, de igual para igual. Vamos lá. Você mentiu Quando jurava para mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lucrou e conseguiu. E vai por aí, né? Quem era o autor? O autor é Roberta Miranda. Roberta Miranda. E Mato Grosso. Mato Grosso. É, agora... A Roberta Miranda está ainda em atividade, né? A Roberta Miranda. E aí em 2007, José Messias foi na minha casa, no meu aniversário. Aí ele disse para mim Você não vai fazer um disco? Não. Eu falei, vou fazer um disco. Aí ele falou assim Eu falei assim Eu vou fazer um disco Eu quero duas músicas suas. Aí ele me deu Minha História de Amor E me deu o Sono de Dolores Uma música que ele fez para Dolores Durand. Minha História de Amor você conhece, né? É, mas dá uma palhinha aí Minha História de Amor Eu não posso nem contar Se eu contar você vai rir E eu sei que vou chorar E a outra, e a outra E a outra é É assim Ele fez para Dolores Durand Dolores Durand Além de ser uma excelente cantora E o Menor Joela Ela era uma grande compositora E parece que houve pessoas apaixonadas Pela Dolores Durand, né? Ele cantou uma frasinha na música do Samba O Samba Lento, sabe? Canta aí Ele diz assim Ai, Dolores Todo mundo chorou Quando você partiu A Dolores fez muito sucesso, né? Ela fez muito sucesso Ela cantava muito bem Eu estava querendo me lembrar Que é a música que ela fez mais sucesso Mas ainda não conseguiu Eu ganhei um troféu com essa música Da TV Bandeirante E da... Ah, sim Não, não tem problema A Dolores Durand Diziam, né? As boas línguas Que ela era apaixonada pelo José Maria Acho que era José Maria É isso, é Que ela era apaixonada pelo José Maria Então, eles faziam muitas músicas Ele fazia, ela gravava E ela também me parece que chegou A compor uma música e gravar Ela falando desse grande amor Desse grande amor Do José Maria É... Aí eu ganhei um troféu Da Coração, né? Eu já falei o nome E em 2010 E em 2010 eu ganhei um troféu com essa música Dolores Sono de Dolores E quando chegou em 2011 Eu ganhei um troféu com a música Minha História de Amor Essa é a minha história de amor? Dá uma palhinha Eu cantei Minha História Ah, foi essa que você cantou agora E o Sono de Dolores Que também eu dei uma palhinha pra você E aí eu ganhei dois troféus Lá da TV Bandeirante E da Rádio Bandeirante E atualmente Agora vamos voltar aqui Pra... Vamos chegar à modernidade Atualmente Onde é que você está se apresentando? Quais são os seus sonhos? As suas pretensões? Bem... Eu dirijo o programa SOS Verdade Programa SOS Verdade? É, no qual nós estamos Aqui em negociações Pra trazer o programa pra cá, né? Trazer pra cá Pra TV comunitária É, o programa da Casa do Advogado Eu sou... Ah, o programa da Casa do Advogado SOS Verdade É, tá vindo pra cá Olha, vai ser uma coisa muito boa Aqui pra nós Um programa muito chique Muito alto nível Sabe, você vai gostar muito Do trabalho que a gente faz Não, nós todos Eu vou gostar Mas eu quero que o telespectador Goste muito mais Então o SOS Verdade Ele é um programa de entrevistas E tem a parte musical É a parte que eu dirijo O artista pra cantar no programa SOS Verdade Tem que passar pelo meu crivo Porque eu fui convidado Pelo dono do programa Né? O diretor do programa Porque eu fui pra lá Pra moralizar Porque o rapaz Que tava lá no meu lugar Tava botando pessoas Cantando coisas Que não cabia no programa É, não pode As pessoas têm que pensar o seguinte Não pode Que não é moralismo, não Nada disso Pra arte não existe esse negócio de moralismo Mas as pessoas têm que cantar melodias bonitas Coisas que atingem a nossa sensibilidade Ao nosso coração Porque ninguém gosta de ouvir bobagem Seja falada ou cantada Então, principalmente Aqui na TV comunitária Apesar da nossa simplicidade Nós gostamos sempre de mostrar O que existe de melhor Para os telespectadores Para os telespectadores Porque esta é a TV de vocês Sempre e cada vez mais comunitária Continua, querido Bem, então eu fui pra lá Graças a Deus Na época nós estávamos lá Num outro canal E quando eu cheguei lá Eu consegui levantar o programa Em três pontos no Ibope Cheguei lá e fiz os meus conhecimentos Apliquei os meus conhecimentos O programa subiu três pontos Inclusive um dos patrocinadores O diretor de marketing Não vou falar o nome do patrocinador Não, não Isso não precisa É, não precisa Não precisa Ele foi até lá me conhecer O diretor de marketing Da onde a gente Que coisa boa Viu, Maria Elze? Essas coisas Elas devem despertar bastante você Porque não é fácil, não Não é fácil A pessoa conseguir atingir o público Seja por que modalidade seja Ele com as composições, com a voz Você principalmente com a sua inspiração Eu deixei Maria Elze ficar um pouco calada Justamente para que ela fique um pouco mais descontraída Para ficar descontraída Para sentir que isso aqui é uma conversa natural É um papo nosso aqui Não é? Ah, então que bom Então chega o microfone mais para pertinho da boca Maria Elze Você já contou aqui para nós Que foi depois que você ficou viúva Que você teve a oportunidade De descobrir E de mostrar o seu lado artístico Justamente Agora, fala aqui para nós Você tem histórias infantis? Eu tenho 62 histórias infantis Que eu fiz em três meses No início da minha trajetória Eu estou agora Mostra aí, mostra aí Com um livrinho que eu pretendo lançar Com três histórias infantis Que seria, eu acredito, para uma criança Entre cinco e oito anos E ela já está no editora Que eu pretendo Como é o nome? Totó e Lala Tatá e Lala As formiguinhas espertas Olha, gente Consegui formiguinhas espertas Que beleza É porque elas fazem assim Muitas travessuras E no final A minha história Ela tem um fundo de ensinamento também E eu acredito Que elas vão fazer sucesso Sim Além das histórias infantis Você também tem contos Eu tenho Eu não trouxe Mas eu tenho Quinze contos Que eu pretendo lançar Um livro de contos também Que beleza Mas já tem Já tem tudo planejado Já está tudo planejado Eu já estou com Com a editora já em vista Para ver isso aí para mim Tenho também as poesias Você vai lançar então Um livro de contos Primeiro Ela tem um lançar O infantil Primeiro o infantil Para começar pelo público Importante Pelos pequenos As crianças pequenas Estão Tão vivas Tão espertas E depois As minhas histórias São bem interessantes Eu acho que vai agradar bastante Então depois Eu vou Lançar um livro De contos Na linguagem nordestina Porque eu sou nordestina Então eu tenho Um pouco desse lado Também E depois Eu vou fazer uma coletânea Para lançar um livro De poesias Que aliás Eu tenho muitas poesias E eu acredito Que vai dar para fazer Um livro assim Bastante interessante Ótimo Então vamos lá Você ainda não sabe Quando é que vai lançar Esse livro não Não Mas eu informo Para a senhora depois Olha A senhora não veio Ah desculpa Ela mandou Ela mandou a Olga Mandou a Olga Tá bom A senhora estava muito ocupada Ela mandou a Olga Então Olga Eu certamente Eu vou Te informar A época Dessa Do lançamento Desse meu livro Eu trouxe Inclusive Também Tenho várias Mas eu trouxe Aqui uma poesia Que eu Leia para nós Fiz parte De um concurso E Mostra aí Mostra aí Daquela câmera Olha lá Mostra ali Eu seguro o microfone E você mostra o livro E eu fiquei em número 117 Acho que foi em 772 Entre 772 Você foi a centésima Décima Sétima Justamente Boa classificação E eu Eu vou recitá-la Então leia Precisa ler Ou você sabe Não Eu prefiro Dar uma olhada no livro Então leia Essas jovens Assim de Olhando para aquela câmera Essas jovens Assim de 72 anos Já tem assim Aquelas falhas Ah Pode deixar Maria Na próxima encarnação Quando eu chegar Aos 77 anos Porque nessa Eu já passei Não dá mais Nessa eu já passei Mas na próxima encarnação Quando eu chegar Aos 77 anos Eu vou me lembrar Muito que você Esteve aqui E que leu a sua poesia Vamos lá É 72 Não é 77 Ah, você está Mas a mulher é danada Para aumentar a idade da outra Olha só É um perigo Mulher está sempre aumentando A idade da outra O nome da poesia é Aurora de amor Palavras apaixonadas Fita o seu rosto com ardor Está com faces coradas Estamos vivendo Nossa aurora de amor Você sorri Com o porvir Dos sonhos brilhantes Como momentos De poesia Ao fundo Murmurada A cascata A brisa Soprando Nós dois Com a canção Nos lábios Somado A melodia Murmurada Pela cascata No bosque É somado O canto Dos roxinóis Que deixa Os seus ouvintes Fazer uma breve Pausa Para ouvir Aqueles cantores Que mais parecem Uma sinfonia Cada um Com seu timbre De voz Só para alegrar Nós dois Hoje Resta saudade Ai meu Deus Saudade Olha Saudade É uma coisa Tão ruim Não é? Mesmo que a gente tenha saudade De coisa boa Ai a gente sente Tanta saudade Mas é exatamente Essas coisas Que envolvem o coração Que leva a gente a escrever É E você Você tem alguma coisa Assim querido Que você se lembre Que fale de saudade? É A saudade Que a gente tem É da mãe A mãe da gente É A gente tem saudade De tudo A gente tem saudade Da infância Da infância A gente tem saudade Da nossa juventude Isso Que é aquela época Maravilhosa Em que a gente Descobre o mundo Descobre o amor Descobre o ódio Também Nossa senhora E tem saudade E tem saudade Até desses primeiros dias Que a gente vai vivendo Daquela que é chamada De melhor idade Melhor idade Melhor idade Se não doer aqui Não doer ali A coisa e tal É a melhor idade Porque é a idade Porque é a idade Do reconhecimento Reconhecimento Aquilo que a gente fez Aquilo que a gente plantou É o tempo da gente colher Os louros Dos muitos anos De sacrifício Não é isso? Certo Eu mesmo tenho Um passado maravilhoso Não é que eu vivia No meio da música É você viveu No meio artístico No meio da música Você tem um passado maravilhoso Maravilhoso Tem um presente Maravilhoso Muito bom Está trabalhando Está com saúde Está cantando Está compondo E nós todos Aqui aqui estamos Nós estamos com um futuro Maravilhoso também Graças a Deus Porque temos aqui A perspectiva De ter um cantor E compositor Que foi da Guarda E que está aqui Cheio de sonhos Cheio de planos Cheio de planejamento Já preparando O próximo disco Preparando O próximo disco E já preparando Um programa Para a TV comunitária Da mesma forma Que a Ilse Não é, Ize? Você já trabalhou Muito Com certeza Eu vou voltar aqui Para mostrar mais trabalho E olha Não se esqueça De avisar para nós Sobre o lançamento Dos seus livros Que nós vamos ter Muita alegria O nosso núcleo De educação e cultura Vai comparecer Pode aguardar Para estar lá com você Nesse momento feliz Isso, ótimo Tanto você, Maria Ilse Quanto você, Valdeci Gente, existe uma coisa Que se chama Tempo E tempo em TV É uma coisa Muito importante Então eu quero agradecer Muito a presença De vocês Maria Ilse Querida E do nosso querido Valdeci Que veio lá Da Jovem Guarda Como era o nome Na Jovem Guarda? Rosano Era Rosano Rosano, né? Rosano O Rosano Hoje é o Valdeci Quero agradecer Muito a gentileza De vocês estarem Aqui conosco E dizer para vocês Que a TV Ela é comunitária E será cada vez Mais comunitária Depende muito de nós Que estamos aqui Na coordenação Mas pretende Depende principalmente De vocês Artistas Pessoas que têm inspiração E pessoas Que mesmo estando Na melhor idade Ainda estão fazendo Planos tão lindos Para o futuro Então para a sua despedida Maria Ilse Por favor Olha Eu gostaria Se o tempo me der Cantar uma palinha Do Planeta Limpo Rapidinho Porque nós já estamos Chegando ao final Bom Planeta Mil Planeta Limpo Ah Planeta Limpo Planeta Limpo É o que queremos Com água limpa Para beber Não contamine Suas águas Pois não é bom Proceder Os rios Estão assoreados O lixo Nas águas É somado O automóvel O carbono vai e vem Coração aberto Quero mandar um abraço Para os meus amigos Lá do Inca Amanhã eu estarei lá Cantando na festa Do Dia dos Pais Onde é que você Vai estar cantando? Amanhã Ah gente Domingo próximo É o Dia do Papai Eu estou lembrando aqui Não vou esquecer Não vou esquecer No próximo domingo Dia do Papai E o Valdeci Vai estar onde Feliz Dia dos Pais Para vocês Que estão aí Na produção E feliz Dia dos Pais Para todos Amanhã eu estarei lá No Inca Cantando para os papais Que estão lá Eu e eles Os familiares Muito bem Vou correr os dez Andares cantando Então gente No domingo Não vamos nos esquecer Vamos abraçar os papais Quem tem o privilégio De tê-la ainda E quem não tem mais O privilégio Eu espero que já seja Também bom pai Boa mãe E viva o Brasil E viva a TV comunitária E viva a brava gente brasileira Viva Viva Valeu